...do seu programa aqui na Rede Meio Norte de Comunicação. Então a gente vai pro intervalo comercial, inclusive trazendo uma matéria da Mariana do show. Menina, o show Samba Brasil foi tudo de bom, né? Eu soube, Brígida, que você ficou lá até amanhã em seu dia, né? É, meu amor, mas você tá certa, né? Calou, produções arrasando como sempre, né? Vamos ver como é que foi o show? A gente vai pro intervalo e volta já. O festival Samba Brasil desembarcou em Teresina com um line-up composto por Menos é Mais, Sorriso Maroto, Davizão, Camisa 10 e Dilcinho. Um festival eletrizante do começo ao fim. Um verdadeiro presente para os amantes de samba e pagode. A expectativa é de muito pagode, que é o que a gente quer. E a emoção aqui é só pagode, pagode, pagode. Sorriso Maroto eu amo, Menos é Mais, é a Paixão, Camisa 10 e Dilcinho. Eu vi por todas. Expectativa de um show muito maravilhoso com Sorriso Maroto e Dilcinho. Muito empolgada, expectativa a mil, realização de um sonho. Eu sempre tive vontade de vir nesse show e hoje eu estou muito ansiosa. Amor, a Calô nunca erra. Eu sou fã dessa empresa porque ela nunca erra, ela sempre traz as bandas que eu amo e sou fã. Pagode é uma coisa que eu particularmente gosto. E assim, todos esses reunidos, é uma... Eu não sei nem como falar, a Teresina estava realmente precisando de um evento assim, né? Que pudesse reunir todas as grandes estrelas de pagode. Com quase 30 anos de estrada, o grupo Sorriso Maroto mostrou no palco o motivo de terem uma legião de fãs e serem sucesso absoluto. A Teresina, a gente tem já uma relação de muito tempo, né? Com a cidade, com a região, a galera que vem curtindo com a gente ao longo dessa caminhada. E hoje está tendo uma oportunidade única de poder curtir não somente o Sorriso. Hoje é um grande festival com vários artistas, vários amigos nossos. Mas a gente realmente está muito feliz de reencontrar o nosso público, a galera que curte o nosso trabalho e hoje promete. A terceira atração da noite e uma das mais aguardadas pelo público, Dilcinho cantou seus grandes sucessos que estão na boca do povo. O Samba Brasil é um dos maiores festivais de samba do país e desde janeiro deste ano está rodando o Brasil com grandes nomes do gênero musical. Há muito tempo que a DE nos pedia que a gente trouxesse essa label que eles realizam em alguns estados do Brasil, que é o Samba Brasil. Resolvemos então realizar esse ano, no mês de novembro, que é um mês que a gente tem realizado vários eventos de vários segmentos musicais. Próxima semana tem Jorge Matheus, que também promete esgotar ingressos. E vamos encerrar o ano com a Tati Guel fazendo o baú da Tati. Então a gente está muito feliz com os resultados que nós estamos vendo aí em todos os eventos que a Calou Produções tem realizado e satisfeitos também por entender que o público tem visto que a gente tem se esforçado muito para entregar cada vez mais qualidade nos nossos eventos. O grupo Menos é Mais subiu ao palco e mostrou todo o seu diferencial. E o público presente cantou todas as músicas. Menos é Mais lançou um DVD no final do ano passado e esse ano, graças a Deus, muitas músicas foram rolando, a galera foi cantando, a gente levou para o nosso show, a gente trouxe um novo show para a estrada. A gente fez vários churrasquinhos em várias capitais aqui. Eu quero que esse churrasquinho venha para Teresina logo. E a gente espera que em 2024 a gente tenha muito pagode aqui em Teresina, muito pagode aqui no Nordeste para a gente fazer. Já tem um tempão que a gente não vê essa cidade maravilhosa, então vamos fazer um super show para vocês. Espero que todo mundo curta aí, o Menos é Mais. Para encerrar a noite, o grupo Camisa 10 levou muita animação para o palco, fechando o festival Samba Brasil Piauí em grande estilo. A gente está muito feliz de estar aqui, cara. Voltar em Teresina, principalmente no Samba Brasil, essa família aqui que abraçou a gente. E dizer que a galera que ficou para ver o show do Camisa 10, porque a galera tem certeza que na hora que puxar lance livre lá, eu tenho certeza que vocês vão cantar bastante com a gente. Com certeza, inclusive, eu já ia pedir uma palhinha, já que você já falou, bora cantar um pouquinho para a galera. Rapaz, o nosso lance é livre, só que a nossa química é foda, foda que é isso que me prende, e tira essa vontade de pegar outra lá fora. Se eu abo a boca que, já não deve saber se vai pagar, é a vida que quer, eu desculpa a ser, mas deixa eu me ligar, vou ter bloqueio, você me dá, você me dá. Obrigado.